Marinho! Que sacada agora! Marinho! Marinho! Marinho, obrigada! Marinho, marinho! Vai gastar safado! Marinho! 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 já. Pô, Vaininha, nunca você fez isso. Você ia caôendo porque eu sei que ele pegou a moto e a senhora não é com força. Não, não, foi por causa de que eu ia pra... Você é um safado sem camisa. Ia pra onde? Ia pra onde? Ia pra onde? Ia pra casa do meu amigo, pô. Joga sinuca. Amigo no cacete, você ia. Você ia caôendo na casa de mim. Falou com uma camisa, maluqueiro. 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 Você tá em casa. Tô em casa mesmo, tô na minha casa, viu, já. Aí, ó, tô na minha casa e tem que botar a camisa. maluqueiro. Falador da vida dos outros. Vaininha, só um conselho. Posso dar um conselho pra você? Ih, vai falar de quem agora? Você é um cidadão vinense. Eu sou o que? Um cidadão vinense. Um digital influencer. Um milhão de seguidores que acompanham você. Um milhão. É, eu tenho um milhão de seguidores. Você pode virar uma ação mais de 200 mil, mais de 200 mil que você pode. Ih, tá sabendo demais, lindona. O seu look, isso não tá certinho, ó. O seu look. O meu o que? O seu look. O meu o que? O meu o que? O meu velhinho. Vou falar a verdade de você mesmo. E o que foi agora? Tá horrível e uma para chato, seu look. Você dá um vinilência e dá uma para chato, é horrível. E você, hein? E você, eu só fui botar camisa só, rapaz, eu sei o que você quer. Olha pra mim, olha pra mim. E você olha pra você, quando você tá. Olha no espelho, olha pro espelho. É meu, sou eu, meu. É Évator. É o Évator. É o Jefferson. 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 É o Jefferson do Carlinho. É. E aí, velhinho, beleza? Beleza. Certinho. E aí, é? Você também? É você que é o Évator. É um masca, uma lugar assim. Que masca? Se protegeu. E pra me proteger o que? Eu vou tomar minha lanchacinha, minha celeroninha, se eu pegar, eu se foda, eu se quebro todo. Me diga o que ele falou? Ele falou que vitamina C, não pode beber. Eu me digo que ele falou que ele não sabe o que ele falou. Tão ligado, é doce. É doce. Já vou lá, é doce. Eu vou pedir vocês igual que o Luque do Coguete. Vou pedir vocês igual que o Luque do Coguete. Vou pedir vocês igual que o Luque do Coguete. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Tomei, irmão. Sei, irmão. Não, Jacão. De boa. Tomei, irmão. Tá no seu tempo, né? Vai pegar, um dia pega. Um dia pega. Não, vai pegar. A gente tá torcendo aqui. Vai tomando tudo, velho. Vai, vai, sim. Quer que empurra, irmão? Não, vai. Que tipo? O amor do rapaz. Começou a chover, né? A chover. Isso, o que deu? Deu castiga a trabalhar o conteúdo da pessoa. Ih, ainda conversa. Olha o que que dá. Quebra. Se quiser que a gente empurra aí, né? Você quer que eu empurre, eu acho. Isso aí é a galonina, irmão. Esse é o quê? A galonina. Eu quero pular. Eu quero pular. Eu quero pular. Eu acho que eu quero pular. Isso aí foi um ato. Gasolina? Eu acho que foi um ato. Gasolina? Eu acho que foi um ato. Eu acho que foi um ato. E sobe aqui que vai cheiro. Posso você beber? Tô folha, velho. Olha um ato de dois. Eu não mandei um ato de gasolina. Tô folha. Tô mandando seu fandango Everton. O que que desceu? O que que desceu? O que que desceu? Vai cruzar, pode melhorar. O que que desceu? Eu não entendi nada do que você falou, Jefferson. Everton Boa. Ivar Chibona saem, Deus graças a Geirístico. A!*ingra Vaca-Seitola. A!*ingra Vaca-seitola. A! La Vaca-seitola. 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 Va lá. Finalmente. A therapists esgla-seitola. Vaca-seitola. Vai lá. Va lá. Vaca-seitola. Não me disser. Va-seitola, meu. Viviana. Veio. Vai trabalhar. Vaca-seitola. O rapaz. Deixa eu pegar pelo menos a volta pro rapaz ir embora. Igual. a porta não é sobra, deixa o cara ir não está trabalhando não, não está trabalhando não é isso eu estou só perguntando, eu queria saber só o que foi se foi o rato, a barata que fez alguma coisa ali atrás foi um ato, foi um ato não, ele foi como dono vai, 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 pegou não, ajuda o cara pegou não, pô vai, vai, pegou tudo isso vai vai, falou eu não tenho conhecido não, velho vai, 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 vai graças a Deus não sei o que é isso filho, pra porra atapalou assim do nosso conteúdo isso olha isso, meu pai é cheio de cachaceiro, cheio de fofoqueiro passa um, passa outro cheio de que? chafado, é cheio de fofoqueiro de chafado, é cheio do dinheirinho vai lá com o bebê é cheio do dedo fio, pega o dedo fio vai lá com o bebê, já dá a bução não saiu ele pegou, passou pra lá pega o dedo fio pra comprar o dedo fio ele pega o dedo fio e vai lá com o bebê caixa tudo não, não entendo não, pô, é sério se eu não receber o meu auxílio mas você vai me pagar vocês que é isso? tá pensando no auxílio eu só quero ver que eu faça o bebê bico, bico, a metade a metade você recebe o dinheiro valeu com o bebê caixa e caixa e a minha rua é cheio de que? de fofoqueiro e de chafado quem? e isso? e esse cara é chafado ainda fica... bota na... bota em coisa, pô foi? é você bate na outra chafado 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 atrapalou com fofoqueiro atrapalou tudo caixa assílio pegou o dinheiro da fia toda vai receber o auxílio vai receber o auxílio assílio, assílio, assílio eu vou dizer, viu? e eu perdi o foco do conteúdo todinho aqui merece uma pista, o cadê atrapalhou no geral atrapalhou tudo, velho pô, que mancho com ele foi foda essa, né? mas, ô, mas será que ele vai beber mesmo? vai beber, ele recebeu o dedo de um auxílio vai beber, hein? compra a lei de pergunta como ele pergunta nada e tem gente que não auxílio, sabia? recebeu? o cara disse que ia receber? tava vendo que ia receber o auxílio? é e ele vai? beber, caixa, caixa, senão biguncio, biguncio é bom a gente também não falar da vida dos